Galera, a gente tá há algumas semanas do lançamento do Vest of Hatred, depois daquele vídeo que eu fiz pra vocês, que a gente analisou aquele trailer, né, que mostrou alguns personagens muito importantes na história, alguns modelos também foram minerados na própria build do jogo do PTR e trouxeram pra gente. A gente vai conversar um pouquinho a respeito desses modelos de NPC aqui e apresentar pra vocês também essas notícias que eu vou tá deixando no comentário fixado. Bom, galera, eu sou o Mano Wim, vocês tão vendo meu cenário aqui todo desconstrido já, é porque eu tô começando a mudança. Em breve eu vou mudar de casa, né, e depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, mas eu acredito que eu vou ficar alguns dias fora aqui do canal também. Esse mês tá bem parado pra mim por causa disso, né, eu não tô conseguindo fazer muita live, não tô conseguindo fazer muito vídeo, mas graças a Deus alguns serviços foram aparecendo pra mim ao decorrer desse mês pra poder manter o canal ativo, coisas assim também, tá? Então, sem mais delongas, já se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, o que você achou sobre esses modelos de personagem, qual a sua teoria sobre isso. Você vai tá jogando com a gente no lançamento, no dia 8, o que você vai tá fazendo, tá? E eu queria saber de vocês, alguém aí desse canal aqui vai tá na BGS, pessoal? A gente vai pra BGS esse ano novamente, mais uma vez, super legal isso daí. E se algum de vocês forem ir na BGS, queria trocar com vocês uma ideia, mas lá, mais próximo da BGS, provavelmente, eu faço um vídeo explicando pra vocês algumas coisas, aonde que a gente vai tá no evento, alguma coisa do tipo assim, pra gente poder se encontrar lá, trocar uma ideia, conversar de Diablo, outros jogos, coisas desse tipo, tá bom? Então agora, sem mais enrolação, vamos pro que importa que é as novidades, vamos lá. Speedolama, pessoal, é um jogo de plataforma shooter rápido que estabelece um novo padrão de velocidade no gênero, repleto de humor peculiar e uma carnificina pixelada vibrante, tá? Este jogo não é para os fracos de coração, você está pronto para abraçar o caos e provar suas habilidades? E além disso que eu falei pra vocês, o visual do jogo em si, ele apresenta uma arte pixel pra capturar aquela estética retro arcade, né? Que é basicamente aquele visual que a gente tinha no Metal Slug lá atrás, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então assim, esse jogo, pessoal, tem várias referências inspiradas em Metal Slug, Broforce, Missionary Kings, Pizza Tower, coisa do tipo, tá? Então, Speedolama vai oferecer pra gente uma experiência de jogo nostálgica, mas refrescante. Não perca a chance de se juntar à aventura frenética do Speedolama, pessoal. Baixe o jogo agora, adicione ele na sua lista de desejos da Steam para ficar por dentro de todas as novidades. Prepare-se para uma experiência única e cheia de ação, com o lançamento marcado para o dia 21 de outubro de 2024. Abrace o caos e mostre as habilidades deste mundo maluco. Nessa parte da tela aqui, então, pessoal, a gente já começa com o novo NPC principal da trama, que vai ser um dos cavaleiros Burnett Kings, né? Os cavaleiros calcificados, eu acredito. Calterizar. É calcificado, né? Calcificados, né? Alguma coisa assim. Acho que é calcificados. Não me recordo o nome em PTBR, né? Mas, bom, esse aqui é o caboclo lá que a gente vai ter. E existe uma teoria, pessoal, forte na galera da comunidade, que acredita que esse cara aqui talvez possa se tornar um novo receptáculo do ódio perante aqueles... Porque a igreja da Madre Pava, na igreja da Lúdia e o Keuvachad, eles meio que estão procurando o Lorat e a Neirel, né? Porque eles meio que... Como que eu digo pra você? Eles fizeram um crime perante a fé de Inários, né? E aí eles querem a morte do Lorat e da Neirel. E esses caras aqui, como são devotos do Inários, né? Pessoas que sobreviveram à guerra lá no inferno e tudo mais, entre Inários e Lirit, talvez isso aqui possa ter que realmente tenha um pouquinho de cara real. O cara tem um motivo, às vezes, pra abraçar o ódio e tentar matar a Neirel e o Lorat na trama, né? Mas, enfim, isso é só teorias da conspiração. A gente não sabe nada disso daí. Então, aqui a gente tem o primeiro modelozinho dele, né? A gente tem alguns modelos de NPC que foram... O pessoal da Wallhead pegou. Então, a gente tem um lobo do Mephisto, que é esse menino moço aqui. A gente vai ver mais uma vez aí. Então, a gente já teve a confirmação de que o lobinho vai aparecer novamente. Que é a versão astral do Mephisto, né? Pra quem não sabe, o lobo é a sua projeção astral. Assim como o Diablo, o Baal, também tem a sua forma astral de aparição no santuário. Mas a gente nunca viu no jogo ainda. Mas a do Mephisto é que é onde ele se transforma nesse lobo, tá? A gente tem o Alde King, que é a criança amaldiçoada. Que é um dos mercenários também. Que apresentou pra gente um modelinho. Cara, eu achei muito legal o visual dos mercenários. Eu não sei vocês, né? Mas deixa uns comentários aí. A gente tem o Ha... 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 Haier? 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 Shield... Shield Beard, né? O outro mercenário, o Tankudo Parrudo lá. Visualzinho bem legal desses caras aqui. A gente tem o Subo, que é o Caçador de Recompensas, né? O Bêbado, o Caçador de Recompensas. Ficou bem legal o visualzão dele, cara. Bem descolado. Tem uma cabaça de álcool aqui. Acho que é isso, né? Acho que é a cabaça que fala, né? Aquelas coisas que antigamente a gente colocava no berimbau. Acho que deve ser isso aí. Minha avó tinha muito, cara. Minha avó falecida, que Deus a tenha. Era bem legal quando eu era molequinho. Eu via essas coisas lá. A gente tem a Variana, que é a Berserker, né? Basicamente, tem cara de ser uma idosa, cara. Algo do tipo, olha. Uma senhorinha mesmo, né? Uma Berserker Cronin. Parece que ela é um Berserker bem, uma Berserker velha mesmo, cara. Olha que louco. Da hora isso, né? A gente tem um personagem mais idoso, assim, que vai estar acompanhando a gente. Bem legal na trama. Aí a gente tem aqui os modelos do Burned Kings, né? O banner Burned Kings, os Burned Knights. Então aqui a gente consegue ver o Cavaleiro. Esse aqui me lembra o Cavaleiro do Dark Souls 3, que tem um buraco no peito. Eu esqueci o nome dele, cara. Do DLC, que é o boss final, basicamente. Aí, ó. Mais um tipo de inimigo. Provavelmente isso daqui também, pessoal. Além disso, esses NPCs aqui, eu acho que eles vão ser tipo os... Os Hellborns, sabe? Os Imaculados lá. Não é Imaculados, não, velho. Eu esqueci o nome. Toda vez eu esqueço. Mas é o Infernatus. Os Infernatus, né? Parece que vai ser uma pegada de Infernatus. A gente tem aqui um velhinho também, ó. Com a perna toda queimada. Cara, bem interessante isso aqui. Lógico, eles estão com algumas partes em branco aqui. Porque não estão terminadas, né? É um sketch, é uma mineração que os caras pegou ali. Pegou esses dados no... No... Na questão do... Da build, né? Que tá inacabada. E aqui a gente tem um spoiler, né? O Burned Knight Boss. Então a gente tem já um chefe apresentando pra gente diversos off-haters de galera na trama. A gente viu que no trailer, esse cara aqui, a gente tinha um take que ele mostrava ele tirando a máscara, né? Provavelmente ele é uma pessoa muito importante na narrativa. Já imaginou se fosse a Madre Pava por debaixo aqui, velho? Só que meio que ela reviveu alguma coisa do tipo. Porque, tipo, é uma armadura que não é uma armadura... A gente não ouviu voz, mas é uma armadura talvez. Mas assim, né? Isso é teoria da conspiração que eu tô dizendo pra vocês aqui, tá? A gente não sabe. Mas... Night Boss. Burned Night Boss. Ou vai ser o boss da temporada. Que vai apresentar. Ou ele é um boss muito importante na trama de Verso off-haters, tá? Então a gente já tem um nome aqui. E aí depois a gente tem os novos famílias de monstros aqui, pessoal. Que foram adicionados pra gente aí. Eu vou tá deixando o link pra vocês no comentário fixado. Pra que vocês possam clicar e ver coisas do tipo, sabe? Tem... Tem diversas coisinhas aqui. Tem uma outra coisa que saiu também. Que é... Os sketch de armas, tá? Os novos modelos de arma aí, ó. Saiu tudo pra gente tá vendo aqui também. A gente deu uma olhadinha lá. Eu esqueci de fazer um vídeo pra vocês. Mas... Eu vou tá deixando esses dois comentários no fixado pra vocês poderem ver, tá? Tem Totem novo. Lactério. Foco. É... Shield. Pro Necromance. Ser Poliarme. Lança. É... Quarter Staff. E... Sabe? Steves. Tem tudo. Machada. Espada. Tem uma porrada de coisa aqui. Mas, bom. Deixa nos comentários aí. O que que vocês acharam em relação a esse menino moço aqui. O Burned Knight Boss. Vocês acham que vai ser um boss da temporada 6? Ou vocês acham que vai ser um boss importante na trama de Vest of Haters? Deixa nos comentários aí. Bom, galera. Então é isso, tá? Esse é o nosso videozinho de hoje de notícias sobre o Diablo 4. Eu tô antenado, tô assim, né? Acompanhando tudo possível que dá aqui ao nosso alcance. A gente teve o bloqueio do X, então tá muito difícil pra gente poder ver informações sobre PTR e Campfire também, né? De vez em quando a gente dá uma acessadinha ali pra ver alguma coisa. A gente pede pra alguns amigos nossos dos Estados Unidos que tem acesso a poder mandar pra gente alguns links que não estão vinculados à plataforma pra gente poder ver. Mas, bom. É aquilo, né? A gente tá muito ansioso pro dia 8 de outubro aí. Eu queria saber de vocês também se vocês estão ansiosos. Como é que vocês estão aí esperando? O que vocês estão jogando nesse momento? Estão jogando Last Epoca, Genshin Impact, igual a gente soltou um vídeo aqui no canal também. Ou vocês estão jogando tipo um PFX, alguma coisa do tipo assim, né? Bom, deixa nos comentários aí. E se inscreva no canal pra estar ajudando a gente, tá, pessoal? Muito obrigado a todo o apoio de vocês aí. Me desculpem por esse momento, por esse mês ter sido bem, assim, complicado pra mim ficar postando vídeo com frequência. Mas eu tô dando o meu melhor possível aqui. Mas vocês sabem, mexer com apartamento, mexer com mudança, mexer com banco, mexer com pia, coisa de água, CPFL. Essas coisas dão muito trabalho e eu nunca tive acesso a isso e eu tô aprendendo tudo, né? Então, basicamente, eu tô em estado de mudança. Mas é aquilo, né? Acredito que até outubro já tá tudo acertadinho e como eu tirei esse mês de setembro, que ele é um mês que tá bem light, né? Em relação à criação de conteúdo, coisas desse tipo, não tem tanta coisa que a gente tá fazendo. É bom que dá pra dar uma amenizada e tirar um pouco também pra mim, um tempinho pra mim a mais aí no dia a dia, pra estar descansando, pra gente poder vir renovado pro mês de outubro no lançamento da Best of Hatred, tá bom? Um grande abraço pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live e no Santuário. Tamo junto e valeu, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.